2 de novembro é o dia de finado em todo o país e aqui no município de Monte Alegre é o dia em que as pessoas procuram fazer reforma, ampliações na sepultura de seus entes queridos. E a movimentação é muito grande aqui no cemitério. E aqui do lado de fora tem aqueles que aproveitam o dia 2 para faturar um pouquinho, afinal de contas a crise está aí, uns vendendo lanches, sorvetes e outros vendendo velas, grinalda, flores. É uma forma de ganhar um dinheirinho extra nesse 2 de novembro. Já tem 15 anos que eu trabalho aqui. Graças a Deus que é um dia bom para a gente tirar uma graninha extra. Aproveita que as pessoas vêm reformar, vêm velar seus entes queridos e você está aqui trabalhando. É verdade, a gente tem que aproveitar, né? Quando tem uma oportunidade a gente não perde. Todo ano nós vendemos e esse ano nós chegamos ainda agora e está fraco, mas a esperança é daqui para tarde melhorar, né? A dona Sandra, todos os anos, ela aproveita aqui as pessoas que vêm fazer iluminar seus entes queridos. Ela também tem uma venda de lanches. Como é que está esse ano? Olha, está muito fraca para o conhecimento que a gente tem dos outros anos. Então a gente está na expectativa que melhora, né? Mas no primeiro momento não está fácil, está fraca. A gente espera que melhora, né? Porque a nossa esperança é essa, né? Enquanto algumas pessoas reformam a sebutura de seus entes queridos e fazem a apreciação lá dentro do cemitério, esse povo aqui, esses homens aqui do lado de fora, eles aproveitam para faturar uma graninha também, né? Devido à crise, olha aqui. Eles fazem o comércio do carrinho de areia. Como é que está a venda de areia esse ano aqui no cemitério? O rapaz está muito fraco porque ano passado tinha muita areia aqui. Aí agora a situação aí, ó, estou rapando a areia no chão aí. Mas por que? Já venderam tudo ou colocaram pouco esse ano? Porque colocaram pouco. No ano passado vinha uma caçamba e já esse ano já veio naquele jirico, né? Isso. No jirico vem pouquinho, demora muito. Olha, ainda vem com pedra ali, ó. Essa areia que é colocada aqui pela prefeitura, é? Eu acho que infelizmente é, né? É. Aí vocês aproveitam, levam para reformar a sepultura, outros já aproveitam para ganhar uma graninha. É isso mesmo. Não está aqui nem ano passado, mas dá de levar. Então acho que o movimento ano passado foi melhor? Foi, ano passado foi o melhor movimento. Houve diferença de preço de 2017 para 2018 da areia no carrinho? Não, está o mesmo preço. Está o mesmo preço ainda. Não sei ano que vem se vai mudar ou não. Quanto está o carrinho de areia aqui no cemitério? Está cinco aqui por perto e dez lá no final. Depende da distância. É, depende da distância. É, depende da distância.